É um caso, mais um caso de solução rápida por parte da polícia, até porque esse caso aconteceu na madrugada de domingo agora, o último domingo. E aí, rapidamente, a polícia consegue localizar, então, os suspeitos desses crimes, inclusive esse crime que aconteceu lá no Parque Industrial João Brás. E esses suspeitos foram presos em Aparecida de Goiânia, ali no Madrigema. O delegado aqui ao meu lado, pra conversar mais, doutor, foi um crime de solução muito rápida. A polícia trabalhou rapidamente e já consegue prender os dois que estavam, inclusive, escondidos em uma casa lá no Madrigema. Boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos. Quando a equipe chegou no local, logo após o crime, a gente já conseguiu informações sobre a identidade desses investigados. A partir daí, sabendo de antemão que eles já tinham empreendido fuga, começamos uma série de diligências pra localizá-los. E obtivemos êxito, né? Em conseguir a localização deles nesse imóvel do residencial Madrigema. O delegado, tem a motivação, eles chegaram a dizer por que teriam cometido esse crime? Crime, inclusive, bárbaro, usado aí na arma branca, uma faca, pra matar a Laila e também pra ferir esse outro homem? É, realmente, eles utilizaram dois canivetes, cada um estava com um canivete. E eles começaram as agressões, segundo eles informaram pra gente, quando começaram a suspeitar que eles tinham furtado um celular no interior da casa onde estava acontecendo a festa. Eles não gostaram dessas suspeitas sobre eles, começaram a agressão, porque se sentiram, ficaram muito irritados com esse tipo de situação. E começaram a desferir golpes a esmo, né? Foi um desses golpes, atingiu a vítima Laila no pescoço, ela foi a óbito, e atingiu também a vítima Adriano, que ele foi socorrido e levado pro hospital. Obrigado, esses presos, eles já têm passagens pela polícia, outras passagens anteriores? Não, não tem passagem pela polícia. Tanto os investigados, como as vítimas, não tem passagem nenhuma pela polícia. Olha, a gente parabeniza todos da homicídio, os delegados e toda a equipe, porque, como eu disse, Silvia, no começo desse link, né, uma solução rápida, esse crime, repito, aconteceu no dia 1º, agora, no último domingo, durante a madrugada, rapidamente a polícia já conseguiu identificar quem seriam esses autores, né, e logo em seguida consegue prender esses dois suspeitos que estavam escondidos em uma casa do setor Madre Germana, em Aparecida de Goiânia. Silvia?